Um cara de alto nível é uma coisa abundante, como em alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então o cara, você vai ficar pra prazo. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. A galera tá mandando uns superchats aqui. Falou assim, Fê, me fala o The Brothers aqui, ele falou assim, sua opinião sobre o talarico. Se ele vai salvar os relacionamentos, ou um cara desse é fracassado. Acho que ele tá falando, por causa que o ninja, ele tem uma ideia bem viralizada, que ele fala que o talarico tem uma função importante de mostrar pra você que aquela mina não presta, sei lá, tá ligado? É que na verdade o talarico, ele sim mostra pra você que a sua mulher ou a mulher que você tá não presta, mas também mostra que ele não é um bom amigo. Então eu não desejo pra ninguém um talarico na vida. Eu não acho que isso é legal, não. Mas eu acredito que uma pessoa que ela tem esse valor, esse princípio, na verdade essa falta de valor e princípio, e ela chega numa mulher compromissada, ou até ignora todo o fator respeito, né? Na relação de você, de amizade que você tem com a pessoa, pô, você tem que cortar essa pessoa na hora da sua vida. Mas eu acredito nisso também, cara. Eu acredito que é o famoso livramento, né, mano? Se a pessoa, pô, se a pessoa ficou com outra pessoa ali, firmando um compromisso com você, a melhor coisa que você pode fazer é se livrar rápido. Por isso que aquelas paradas de red flag, né? Quanto antes você vê os sinais vermelhos que a pessoa tá te mostrando, mais rápido você se livra de uma grande dor de cabeça e de uma grande possível dor que você vai ter. Marcos, imagina, cara, você tá conhecendo uma mulher, certo? E aí você é casado, Marcos? Não, solteiro. Solteiro não, pai, na pista? Aí sim. Quantos anos você tá, Marcos? 32, mano. 32, e aí você tá leve, solto, tá de boa? Cara, tô, tô, tipo assim, pra mim isso daí ainda é uma parada, eu não sou aquele negócio que, mano, isso daí é um problema, saco? Preciso, não? Que bom, irmão. Não, não. Que bom, que bom. E eu até acho legal ter conseguido chegar numa idade um pouco mais de maturidade. Total, total. Por causa que você consegue olhar umas outras paradas e tal. Clareza, você tá muito mais ligeiro. Isso, eu tenho muito brother que casou, eu cresci na igreja, né, mano? Então, assim, tem muito brother que casou cedão, assim, 18, 19, e muitos deles não estão bem. Pode crer. Tá ligado? Então, tipo, tô tranquilo, é. Foi bom, você aprendeu no exemplo, né, cara? É. Então, vamos supor, você tá conhecendo uma mulher interessante, tá? E aí, no começo desse relacionamento, essa mulher, ela te mostra alguns sinais de que ela não tem uma boa índole, sabe? E não tem valores, ou pelo menos não tem os mesmos valores e princípios que você. Se você, pela paixão, resolver continuar com essa mulher e investir mais na conexão que você tem com ela, quem que vai ser o culpado se ela te trair lá na frente? Você, né? Você ignorou esses sinais, né? Cara, é delicada essa pergunta, né? É muito complexa, né? Tipo, ah, eu fui traído, você quer me culpar, meu irmão? Mas se você for pensar a fundo de verdade, se você viu os sinais e resolveu ignorar por paixão, você tem sim uma grande parcela de culpa. É, é tipo assim, você tá numa conversa, a mina joga um copo de água na sua cara. Não, eu não acho isso. Você foi além. Foi além, é. Mas eu digo assim, quem joga um copo de água na sua cara te dá uma facada, velho. É verdade, é verdade. Tá ligado? Porque assim, a pessoa que não faz o bagulho, ela não faz nenhum. É. Então assim, a pessoa já mostrou que ela é desequilibrada. Exato, exato. Entendeu? Ela já te deu ali uma provinha do que ela pode. Cara, mas como um exemplo mais cotidiano, a mulher que te desrespeita na frente dos seus amigos e na frente das pessoas em um ambiente. Não, isso daí é uma das piores coisas que tem. O homem em uma relação, o que ele mais busca, inclusive, ó, a dica pra vocês, mulheres, ó. O que o homem mais busca em uma relação é ser admirado pela mulher que ele ama e ser respeitado por ela. Isso é o que faz o homem se apaixonar, cara. Se uma mulher mostra admiração e respeito pelo homem que tá do lado, esse homem vai fazer de tudo por essa mulher, cara. Porque o homem, ele tem essa sensação, ou pelo menos essa busca por poder. E quando eu digo poder, não é no sentido negativo da palavra. É no poder de se sentir importante e se sentir útil. Todo mundo sabe que tem mulher que consegue abrir a porra de um pote, irmão. Mas por que tem mulher que pede pro homem? Porque ela sabe que ele vai se sentir bem. Verdade. E relação é isso, cara. Relação é você deixar o outro fazer um pouquinho do teu papel, da sua função. E tem gente, inclusive, tem mulher que vem com esse discurso, né? Não, pra mim não. Eu abro meus potes. E ela vai podando o homem dela sem perceber uma falsa sensação de poder que não é dela. Sabe, você quer abrir um pote e provar o quê? Pra quem? Não vai que você é forte pro teu homem, mais forte que ele. Não, você não é mais forte fisicamente que o seu homem e tá tudo bem. Você é mais forte em outros quesitos. Muito mais forte que o homem, emocionalmente falando. Sim. Sabe? Então, eu acho que hoje em dia as forças se confundiram, cara. Mas é por causa que hoje em dia tem relação que ela deixa de ser uma relação pra virar uma rivalidade. Então, mas você não acha... Vou polêmica aqui. Você não acha que hoje algumas mulheres enxergam a principal força delas como fraqueza? A mulher ser mais delicada, ser mais detalhista, não é à toa. Ela recebe uma vida. Ela precisa ser assim, a coisa mais maravilhosa e mágica do mundo que nós homens nunca vamos entender, parça. A gente ser mais bruto, mais forte, mais... Enfim, mais outras coisas, faz sentido pro que a gente foi criado e pela nossa função. Quem caça na porra do bando do leão não é o leão, é a leoa. Sabe qual que é a única função do leão no bando? Protegeu os filhotes e a leoa de outros leões. Ninguém come o leão. Só o leão que mata os próprios leões. Então, as leoas que caçam, as leoas caçam. E quem come primeiro é a porra do leão, porque ela sabe que esse leão precisa ficar forte pra se entrar outro leão na coalizão e ele pode matar todo mundo, e até os filhotes. Porque o leão invade um clã, mata os filhotes, pras fêmeas entrarem no cio, expulsam os machos e se tornam os machos daquele clã, certo? Sim. Então, quando você entende isso... Isso aí que você tá falando, Fê, da coisa da... De muitas vezes a gente negar a nossa biologia, até... Eu já ouvi em podcast, parça, que testosterona é uma construção social. Ah, não. Olha que absurdo. É, não tem como. Olha que absurdo, irmão. Mas eu acho... Desculpa, cara, te coitado, mas tá na minha cabeça isso. Porque eu acredito ainda, fielmente, que algumas mulheres enxergam a principal força delas como fraqueza. E elas acham que pra parecer forte, elas precisam agir como homens. Mas sendo que ela perdeu a principal força delas que faz elas melhores que muitos homens. Entendi. Você entende isso, cara? É, eu acho que isso é quando você se envolve numa narrativa que nem sempre tem a ver com você, sacou? Vamos supor que talvez, no fundo, algumas mulheres até queiram fazer algumas coisas que a narrativa tá dizendo pra elas não fazerem. Mas por causa de um movimento, de uma narrativa, de uma bandeira, ela tipo assim, não, eu não posso fazer isso, sacou? E assim, se ela não quiser de fato também, tudo bem. Mas eu acho que o caminho de negar essas questões biológicas, assim, é uma... Chega a ser uma loucura, chega a ser uma loucura, assim, tipo, né? É... Chega a ser uma loucura, 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 chega a ser uma